É motivo de muita honra de saber que você está junto com a gente aqui na Colunadora. Pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Muito obrigado por você que já é inscrito aqui na Colunadora, você que curte nossos vídeos. Muito obrigado de verdade. Você está chegando agora no nosso canal? Então se inscreva agora mesmo. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês. E a minha campanha continua, tá pessoal? Viu um canal de drones? Pode ser qualquer um canalzinho que esteja começando agora. Pessoal, vamos aí se inscrever em todos os canais que você ver aí para poder fomentar o nosso hobby, tá certo? A gente precisa de mais visibilidade, pessoal, para atrair mais empresas, para começar a produzir mais equipamentos e baratear preços, tá ok? Sai ganhando todo mundo. Então, viu um canalzinho de drones lá? Se inscreva nele também, tá certo? Bom, hoje eu estou trazendo aqui um produtinho que eu achei muito legalzinho, pessoal. Eu já tinha visto uma vez, tá? Uma outra aplicação para drones, tá? Que é o drone que emite sons, ou então emite mensagens, etc. Eu estou me referindo ao DJI NETFIC Enterprise, tá certo? Para quem não conhece o Enterprise nada mais é que um drone que ele tem, entre outros acessórios, ele tem a opção de ter um megafonezinho, né? Um alto-falante em cima do drone e aí permite você transmitir mensagens ou então algum conteúdo via áudio usando o seu drone. Achei assim, a ideia é muito legal, porque afinal de contas, pessoal, hoje em dia os drones praticamente eles chegaram a um patamar que sempre buscou cada vez mais a qualidade de imagens cada vez melhor, imagens cada vez mais potentes, né? imagens bacanas, só que aí chegou assim no patamar que não tem muito o que evoluir, né? Então os fabricantes estão começando a procurar outros nichos, então outras aplicações aos seus equipamentos. Foi isso que a DJI fez no Mavic Enterprise, tá certo? E aí eu procurei uma opção mais barata, né? Porque afinal de contas, pessoal, quem é que tem aí hoje mais de 26 mil reais para pagar no Enterprise, né? Então, como aqui a coluna drone é voltada mais para o público que está começando e também que traz produtos com qualidade e preço bastante baixo, eu, forçando ali na Banggood, acabei encontrando esse produtinho aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, tá certo? Esse aqui, pessoal, nada mais é que um alto-falante onde você pode acopar ao seu drone. Diferentemente ao DJI, onde só serve no Enterprise, esse aqui você pode colocar em uma gama enorme de drones. Não somente drones, você pode colocar, por exemplo, instalar ele no seu carrinho de contorno remoto, no seu barco, etc. Tá bom? Você que usa, inclusive eu vejo aqui o pessoal aqui estava fabricando, fazendo aqui um prédio, né? Um dos engenheiros estava usando um Phantom, né? Para fazer a vistoria do prédio. Então, você que é engenheiro, então trabalha em uma construtora, ou então alguma coisa assim, e faz vistoria em pontes, não é? Então, você precisa de um drone e tal. E aí tem a sua equipe ali trabalhando, precisa comunicar com um grande número de pessoas ali. É uma opção excelente esse produtinho aqui, porque ele é baratinho, você pode instalar em vários drones, tá certo? Quem mandou esse produto aqui para a gente foi a Banggood, a nossa parceira aqui do canal. Muito obrigado, pessoal. Vale muito a pena. Chegou rapidinho. Nós estamos passando por esse momento aí, tudo isso que está acontecendo aqui com a gente, mas mesmo assim, pessoal, eu lembro vocês, como eu já falei em outras oportunidades, as entregas estão chegando normalmente, exceto bateria. Quando você vai comprar bateria purinha, só bateria só, ainda tem um pouco de restrição. Mas produto, né? De repente você quer comprar um drone, e o drone já vem a bateria, ele chega normalmente, tá certo? Então, demorou 23 dias ou 25 dias em média, mais ou menos, que foi o que eu vi ali, para chegar aqui, para eu poder retirar lá no Correios. Não fui taxado, tá? Eu lembro você que o link desse produto e de todos os produtos que você vê aqui no Coluna Drone estão aqui na descrição do vídeo. Vale a pena você conferir mais informações sobre ele, mais imagens dele aqui, e também, claro, o preço dele, que eu coloco aqui na descrição do link. Vai comprar o produto, eu só peço uma gentileza, por favor, compre clicando nesse link aqui. Qualquer coisa que você comprar lá na Banggood, nas lojas que a gente deixa aqui o link, você vai estar ajudando aqui a Coluna Drone. Tá certo, moçada? Qualquer coisa, clicou aqui no link, vai abrir a página, lá da Banggood, você pesquisou lá, ah, quero um som de automóvel. Entrou lá, fez a compra, você já está ajudando a gente a ranquear melhor aqui o nosso canal. Esse megafone aqui é fabricado pela SMRC, modelo H1 Walk Talk. Vem nessa caixinha pretinha aqui, é claro que eu já abri, já voei com, instalei aqui no meu, no meu, bidron, ou melhor, no X8. Vem esse manualzinho aqui, que está em inglês e mandarim aqui, chinês, não é? Eu recomendo sempre, você está lendo o manual de instruções, mas ele é extremamente simples de usar, de operar, tá certo? Por quê? Porque, e ele é muito fácil assim, de instalar também, achei muito interessante. O que que vem aqui nele? Como vocês já podem ver, pessoal, vem aqui nessa sacolinha aqui, vem um extensor aqui, uma fita extensora, porque de repente você quer instalar no seu Phantom, por exemplo, tem fita à vontade para você instalar nele, tá bom? Até essas fitas de Racer, drone Racer, se você precisar de mais espaço ainda, maior, o tamanho maior da fita, você pode utilizar, porque ele é bem levinho. Vem também aqui, um cabo, um cabo para você fazer a carga, né? E é do tipo C, tá certo? É esses novos tipo C aqui, beleza? Vem aqui então, um controle remoto, né? Para você usar o seu aparelho, e o megafone e só. Olha só, pessoal, olha, é isso aqui, pessoal, mas é muito bacana o que esse produtinho aqui faz. Vamos então começar falando aqui sobre o megafone, tá? Ele é feito, tanto o controle quanto o megafone, são feitos todos em plástico ABS, tá? Aquele plástico Celtinha, tá? Aquele plástico bem, bem vagabundinho, mas vagabundinho, me refiro assim, ao toque, a qualidade de toque, né? Mas eu vi que ele é, tá bem assim, bem, bem reforçado assim, em relação a, a parafuso, essas coisas, certo? Ele, dentro dele tem uma bateria, certo? Uma bateria de 600 miliamperes, tá? Nesse ponto, eu acho que não foi muito interessante assim, porque a bateria, ela é, ela tá lá dentro do, do equipamento, você não tem a opção de, aqui fora, pra dentro, você desligar, a bateria, então você trocar a bateria, pra trocar a bateria, você vai ter que abrir aqui, o seu megafone, tá? Esse megafone aqui, ele pesa apenas 95 gramas, ou seja, se o seu drone, se o seu, seu automotor, ou melhor, seu carrinho, se o seu, seu barquinho, etc, ele tiver uma capacidade, de carregar, um peso, um payload, uma carga útil, melhor dizendo, uma carga útil, de 100 gramas, a partir de 100 gramas, você já pode utilizar, aqui o seu, esse megafonezinho, tá? É isso aqui, que você vai instalar, lá no seu, no seu drone, e tudo mais. Aqui dentro, tem o, o alto-falante, certo? E tem aqui dentro, aqui uma luzinha, que eu já já vou mostrar pra vocês, essa luzinha aqui, tá certo? Aqui tem o botão de liga, desliga, a anteninha fixa, não dá pra mudar, a entrada do USB, você fazer a carga, e aonde você vai colocar, o strap, né? Pra você amarrar, lá no seu drone. Aqui, pessoal, não é magnético, tá? Isso aqui é apenas, pra evitar de ele ficar correndo, lá no drone, tá? Bem tranquilo, bem simples, tá certo? Esse aqui, é o controle remoto, que acompanha aqui, o seu produto. Do mesmo material, de ABS, material bem simples, mais de boa qualidade, em relação, assim, a, a, assim, em queda, essas coisas assim, tá certo? Aqui nós temos o microfone, é por aqui que ele capta o, o áudio que você for falar, certo? Botão liga, desliga, aqui tem um LED, você vai pressionar, aqui é o press to talk, tá? Pressionou aqui, segurou, você já começa a transmitir lá. Esses aqui são botões de mais e menos, né? Então, apertando aqui, você aumenta o volume, e aqui você diminui o volume, ou a intensidade sonora, lá, da caixinha, lá onde você estiver voando, certo? Aqui tem uma entrada do USB, modo C, então, esse micro USB normal, assim, de celular Samsung, por exemplo, ele já, dos celulares mais antigos, ele não funciona, tá? Então, é interessante que você tenha um, um USB, micro USB, Ou melhor, tipo C, né? Se não me falha a memória. Mas enfim, bem levinho também, facílimo, a bateria dele, ele tem uma bateria interna também, essa bateria de 1S, de 800 mAh, tá? Aqui tem um de 1S, de 800 mAh, enquanto que no megafone, tem uma bateria de 1S também, de 600 mAh. Segundo o fabricante, esse, com essa bateria carregada, totalmente carregada, você consegue operar durante duas horas, tá? Outra coisa também que, em relação ao uso desse aparelho aqui, é que, o, lá na loja, né? Quando você entra lá no site, né? O fabricante, em um momento, ele diz que ele, a distância, né? De transmissão, que você consegue chegar com o seu drone, é de 2 km. Tem algum, uma outra parte lá no site, que vocês, clicando aqui, vocês vão ver, fala de 1.200 m. E lá na descrição, na do site mesmo, do, 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 do fabricante, fala em torno de 1.000 m. Eu acredito que, realmente, ele não vai chegar a 2, 2 km não, ele chega, mais ou menos ali, a 1.000 m, tá? A 1 km de distância, que você consegue operar, com a qualidade, de vida. Eu estou dizendo isso, por quê? Porque é o seguinte, moçada, eu levei lá, no, aqui na, 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 no campinho, lá, onde a gente voa, e eu pedi para um amigo meu, está falando ali, né, algumas coisas, e aí desloquei, eu desloquei o drone, né, me desloquei, né, a 1 km de distância, e, e, pedi para ele estar falando lá, tá? 1 km, eu consegui ouvir direitinho, a partir de 1 km, 1 km, 200, etc, ele parece, sabe, quando o rádio começa a perder, fica chiando demais, assim, ficou com essa característica, então, vamos deixar, então, padronizado, que esse aqui, chega a, 1 km de distância. Outro dado interessante, para se falar sobre, esse, walk talk aqui, né, é que é o seguinte, ele opera, em uma frequência, diferente, das dos drones, tá certo? Enquanto, o rádio controle do drone, opera em 2.7 MHz, ou 2.7 GHz, e a transmissão de vídeo, de drones premiums, eu me refiro, tá? Em 5.8 GHz digital, esse aparelho aqui, ele trabalha em 462 MHz, ou seja, eu não percebi, qualquer tipo de interferência, usando o FIM X8 SE, que foi o que eu usei, e também, o receptor aí, que eu usei, um Flysky, que foi o que eu usei, voando no, no F450, tá certo? Eu instalei no F450 também, tá bom? Outra coisa interessante, para falar sobre, esse produto aqui, é que é o seguinte, o fabricante, informa que, ele tem, ele chega até, no nível máximo, até 100 decibéis, de potência, né? De intensidade sonora, eu, assim, eu tenho minhas dúvidas, tá? Porque 100 decibéis, pessoal, é mais do que um barulho de jato, sei lá, ou quase um barulho, de um jato decolando, certo? Eu acredito, que não chega tanto isso, o fabricante, também, informa, que ele chega, a distância, no nível máximo, ele chega, a distância, assim, as pessoas, vamos supor, as pessoas estão ouvindo, assim, até 200 metros, em relação a fonte, transmissora, que é o megafone, então, as pessoas, a 200 metros de distância, conseguem ouvir, esse, essa intensidade, isso, eu até concordo, porém, dependendo do drone, tá? Pelos, que os testes, que eu fiz, usando o Firme X8, sim, você consegue, a 200, mais ou menos, aí, 150, 200 metros, você consegue, entender, ali, o que está sendo, transmitido, aqui, no seu megafone, usando, o F450, que tem, aquela, aquela, hélice, que não é, tão, bem, desenhada, não é, anti ruído, né, que é o, o Firme X8, o Mavic, e tal, ele tem, hélices, muito mais, trabalhadas, não é, que reduz, o ruído, o, F450, não, ele é, parrudão, ele é, 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 diferente, diferente, no, F450, com 100 metros, de distância, por exemplo, eu já não conseguia, mais entender, o que estava sendo, falado aqui, no megafone, tá certo, então, ao invés de ser, 200 metros, eu imagino, que seja, 100 metros, aí, em média, a gente consegue, com, é, clareza, pelo menos, clareza 4, a gente consegue, entender aqui, a, o que está sendo, falado aqui, no, no, seu megafone, outras coisas, que eu, antes que eu me esqueça, né, que sei que é um dado, importante, para saber, onde que você vai instalar, dependendo, aonde você vai instalar, o seu megafone, ele tem aqui, 13,5, de, de, comprimento, aqui, por 10,2, de altura, tá certo, a, 10,2, de altura, lembrando, e a, de profundidade, aqui, não é, em torno, aí, de 3,8 cm, tá certo, para carregar, ele aqui, demora, em torno, aí, o megafone, demora, em torno, aí, de 50 minutos, enquanto, que o, o, o radinho, aqui, em torno, aí, de uma hora, tá, e como eu falei, dá para você, brincar com ele, aí, durante duas horas, ininterruptas, com, com ele, tá, isso, na, na, na intensidade média, quando você liga ele, ele já entra, na intensidade média, beleza, como é que vocês, vão operar, é extremamente simples, você vai se ligar, então, o seu, o seu controle remoto, aqui, vai acender a luzinha, aqui, e você vai ligar, o seu megafone, aqui do lado, vai acender, essa luz vermelhinha, aqui dentro, tá certo, quando você carrega, você vai fazer, a sua recarga, essa luzinha, ela fica piscando verde, quando ela apaga, tá pronto, tá certo, e aí, basta você, pressionar aqui, tá, nossa, muito, pessoal, é muito forte, é muito alto, eu não vou ficar falando aqui, tá, porque agora são, duas e meia da manhã, então, vai dar, chabu, se eu ficar falando aqui, tá, mesmo diminuindo aqui, a, a, a altura aqui, né, do, do volume, é, eu, o barulho, é, muito alto, tá, pessoal, realmente, afinal de contas, precisa ser também, né, porque tem um barulho, do, do, das hélices, do, do drone, precisa ser um negócio, um troço bem, bem parrudo mesmo, certo, o, o, o esquema de funcionamento dele, é um pouco diferente, do, do Mavic, tá, o, do Enterprise, isso, porque, que é o seguinte, moçada, ah, pelo que eu vi, eu nunca, eu, eu, eu ouvi o som do Mavic, tá, o Enterprise, e, e digo assim, pra vocês, pessoal, a qualidade, do áudio, do Enterprise, é superior, a esse aqui, tá, esse aqui, você ouve mais barulho, de, 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 de caixinha, assim, de, sabe, essas caixinhas, mais simples, que a gente compra na China, caixinha de som, de, de computador, é mais ou menos, é, esse, esse, qualidade de áudio, que a gente ouve, nesse, nesse megafone aqui, enquanto que não é, Enterprise, não, você, o som é mais límpido, é melhor o som, no Enterprise, tá, certo, ah, só que, o, o, o funcionamento, pelo que eu pesquisei aqui, é, que são poucas pessoas, a gente vê muito pouco review do, do Mavic Enterprise, tá, ah, o que eu percebi aqui, que no Enterprise, você tem que pegar o seu celular, na, o seu aplicativo, você, grava a mensagem, você pressiona lá, grava a mensagem, solta o botão, e ele transmite a mensagem, tá, o áudio que você quer, aqui, não, aqui é mais instantâneo, como eu falei, é um auto-talk mesmo, você vai pressionar o botão, que vocês viram aqui, você pressionou o botão, começou a falar, e já vai emitir lá, e a pessoa já vai estar ouvindo na caixinha, e eu achei, esse dinamismo, mais interessante, que no Mavic Enterprise, tá bom, e como, ponto, vamos dizer assim, entre aspas, negativo, foi que a qualidade dele, é inferior, a do, Mavic Enterprise, tá certo, a qualidade de áudio, mas você entende, né, com clareza, 3, clareza 4, aí, o que você fala, aqui nesse, nesse megafone, tá bom, eu vou tentar, aí, ali no canto, pra mostrar, mais ou menos, só fazer um teste, bem rápido, pra não acordar as pessoas aqui, em volta aqui, tá bom, então, ó, vou deixar ele aqui, eu vou pressionar falar, e aí, vai transmitir aqui na caixinha, tá certo, 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 vocês viram aí, né, moçada, então, é isso, né, eu coloquei aqui no nível mais baixo, porque mesmo no nível mais baixo, tá dando aquele tal de microfonia, aqueles negócios, tá certo, então, moçada, bom, eu vou instalar aqui no drone, pra que vocês possam ver, como é simples, a instalação, desse, desse trequinho aqui, desse produtinho aqui, bem legalzinho, que eu falo, eu relembro vocês, o link tá aqui na descrição, por favor, clique aqui no link, que vocês verem mais informações, e o preço dele também, tá bom, e claro, por favor pessoal, deixa um like, que isso aqui é um produto bem legalzinho, que vai fazer você se divertir, ou então, uma ferramenta de trabalho a mais, com o seu drone, tá aí moçada, simples assim, muito facinho de você instalar, extremamente fácil mesmo, tá, basta você colocar aqui, passei aqui, nem precisa usar o extensor, só passei aqui, o velcro, isso aqui é um velcro, tá bom, coloquei aqui o velcro, deixei um espacinho aqui, para ligar, o liga e o desliga, ah, e o detalhe, se você for usar, dependendo do dono que você usar, igual o filme X8 por exemplo, toma cuidado, para só não colocar em cima, o velcro em cima aqui da bateria, tudo bem, que a bateria não vai cair, se você de repente, apertar demais isso aqui, o extensor aqui, que o velcro, não vai soltar a bateria, mas é só para evitar, e outra coisa também, que você tem que tomar cuidado, é só que na ação, a distância das hélices, certo, tá vendo, ficou bem bacaninha aqui, bem preso, mesmo, fica bem preso, outra coisa que eu achei legal, que o, o que eles colocaram aqui, parece um silicone, ele não vai riscar, o seu drone, tá bom, não vai riscar o seu drone, vai ficar, um negocinho, bem legalzinho, e bem montadinho aqui, tá certo, então, fica assim, o nosso glorioso, SMRC, H1, walkie talk, beleza, então, claro que eu vou mostrar agora, para vocês, as imagens, aí, de alguns, algumas coisas, aí, para vocês, verem aqui, o que que eu, os voos que eu fiz aqui, usando esse, esse walkie talk, tá, e eu lembro vocês, tá, pessoal, se o seu drone, ou seu rádio controle, né, o seu barquinho, etc, ou seu carrinho, tiver, conseguir levar, uma carga útil, acima de 100 gramas, né, que esse aqui pesa 95 gramas apenas, você já pode instalar, no seu, no seu equipamentinho, aí, no seu droninho, então, etc, né, o seu carrinho, beleza, bem facinho, bem legal, mais uma vez, eu lembro você, que o link, tá aqui na descrição, para você ver o preço, desse produto, muito bacana, que vale a pena, vocês, é, conferir, então, vamos ver aqui, algumas imagens, que eu fiz aqui, com esse glorioso drone, e também, claro, que a gente vai fazer, mais outros vídeos também, né, não só esse, mas outros vídeos também, de coluna voa, com esse glorioso, walk talk aqui, muito bem, então, moçada, estamos aí, aqui no local, de Itaquera, onde eu geralmente faço meus testes, para mostrar para vocês, um pouquinho, aí, ter uma noção, do funcionamento, do aparelho, tá, eu só quero deixar bem claro, uma coisa, antes de mais nada, tá pessoal, fiquem tranquilos, em relação, a qualquer tipo de interferência, não é, se de repente, ele fosse interferir, nas telecomunicações, com os órgãos de polícia, bombeiros, né, ou então, principalmente, aeronaves, né, aeronaves, eu me refiro aí, aviões, helicópteros, e tudo mais, o pessoal, o pessoal pensou, em tudo isso aí, tá, na hora de fabricar, esse produto, e, isso não sofre, qualquer tipo de interferência, você nem interfere, nem recepciona, porque as bandas, né, ali, as frequências, elas são diferentes, dessas complicações, dessas fontes de transmissão, tá certo, então, fiquem tranquilos, nesse aspecto, a única coisa que você consegue ouvir, do alto-falante, sabe aqueles walkie-talkie, bem pequenininho, aqueles que geralmente a gente vê, salva-víblas na praia, não é, outros anos, aqueles bem pequenininhos, aqueles você consegue ouvir, foi o único momento que eu consegui ouvir, tá, outra coisa também que eu quero deixar bem claro, que vocês estão aí ouvindo aí, a, essa, esse vento aí, né, eu procurei mostrar, o funcionamento desse produto, no dia mais hostil, tá, ou seja, no dia que estava ventando bastante, do lado de uma avenida de trânsito intenso aí, né, de fluxo, né, de caminhão, de ônibus, né, que é, tem aí, Itaquera, com barulho de metrô, enfim, tá, e bastante vento, então, todo esse ambiente, que eu vou chamar de hostil, ele acaba diminuindo, a interpretação daquilo que está sendo transmitido pela caixão, tá, tá, certo, então, ah, por isso que eu falei que, ah, chega mais ou menos aí, 100 metros, aí você consegue entender, mas, é, somente em caso, se você estiver num ambiente mais tranquilo, né, e não igual eu tô aí, nesse dia aí, bastante, bastante, e tudo mais, tá, certo, uma coisa também que vai dificultar bastante, não é, a percepção daquilo que está sendo falado, não é, sendo transmitido, é quando você faz, você está sobrevoando, a, aquela pessoa que você está querendo que ela ouça, o que está sendo transmitido, tá, ou seja, você não pode estar com o drone exatamente em cima da pessoa, porque o ruído das hélices, né, do ar, do que está saindo do drone, eles vão interferir bastante na compreensão do áudio, então, nesse tipo de ambiente, com bastante vento, bastante barulho ao redor, você só consegue ouvir direitinho, se você tiver com o drone no mesmo nível do seu interlocutor, daquela pessoa que está ouvindo o que está sendo transmitido, tá, então, vocês podem reparar aí que eu estou fazendo vários testes, né, em relação à altura, em relação à distância, né, eu vou, eu afasto bastante o drone, chego bastante perto do drone, né, para ter uma ideia aí, embora que eu sei que eu estou falando em cima, até, tal, mas, é só para ter uma ideia mesmo, tá certo, pessoal, até porque eu estou utilizando uma câmera que não é uma GoPro, tá, essa imagem que vocês estão vendo aí, é da minha YI da Xiaomi, aquela caminhazinha com microfone bem pebinha, tá certo, então, ele não consegue captar com aquela qualidade de uma GoPro, tá certo, pessoal, então, eu estou deixando isso aí bem claro para vocês aí, as condições desse teste, né, que eu fiz aqui, com esse SMRC, esse alto-falantinho aí, tá certo, nas imagens não parece, mas, ali, no, no, ao vivo ali, a gente consegue compreender ali, o que ela está sendo dito, né, eu deixei, eu deixei minha filha falando lá, é, eu falei para ela assim, filha, vai falando aí um monte de coisa, tal, é, dá para entender ali, o que ela está falando ali, quando você está lá, ao vivo, né, através das imagens, realmente, pode ser que, não fique tão bem, nítido, né, o que ela está, a, a receitinha lá, que ela está falando lá no momento, que a gente estava gravando, tá sério então, moçada, bom, eu vou então ficando por aqui, vou deixar um pouquinho mais de imagem aí, para vocês ouvirem aí, a qualidade do áudio, né, e eu lembro mais uma vez, se explicar aqui na, na descrição, se tem mais informações sobre esse produto aqui, e eu lembro mais uma vez também, eu vou fazer teste com outros drones, tá, porque, o, com outros drones aí, tipo, o Racer, né, vou tentar fazer esses testes também, tá sério então, pessoal, bom, então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se curtiu, por favor, deixa o seu like, aproveita também, se inscreva aqui na cultura drone, toda semana, tendo de novo aqui para vocês, e a gente se vê, e a gente se vê, claro, no próximo vídeo. E aí, um zinô, Iamガ, um zinô, uma capa, um zinô, acima, um zinô, só as coisas, que vocês, colocar, isso, um zinô, para três. Um zinô, um zinô, um zinô, um zinô, O nome que você está escrevendo, o nome que você está escrevendo. Na capa dos pilares, da primeira capa, você coloca as luzes no clorismo.